Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Daniel e está começando agora mais um vídeo, mais uma grande oferta de ônibus à venda para você aqui no nosso canal. Hoje é quarta-feira, dia 7 de dezembro de 2022, então vamos conferir mais esta super oferta que eu separei especialmente para você. Ela mais é do que um Irizar 1390, veículo ano e modelo 2002. Sobre o chassi é o Scania K124 IB, motor traseiro, veículo 6x2, rodas em alumínio, parte de estética, veículo bem bonito. Por ser um veículo ano 2002, acredito eu, tenho quase certeza que este veículo sofreu uma mutação na parte dianteira, foi modificado para o Irizar ano 2005, 2006, 2007. Essa média já é o modelo após este que a gente está falando, mas aparentemente foi uma modificação muito bem feita porque nem parece que foi feito. Então, veículo na parte estética bem bonito, retrosões avantajadas, parte elétrica toda em funcionamento, veículo revisado, veículo também possui janelas coladas, realmente pintura bem bonita que chama a atenção da empresa Baronesa Turismo. Veículo trocado, janelas escurecidas com película, realmente um veículo que chama a atenção, já com placa Mercosul, placa vermelha, veículo trabalhando no turismo. Outra foto pegando a parte do lado da porta de entrada, porta dianteira, maleiros bem altos, até porque o veículo já é um 390, então acaba tendo uma capacidade de maleiro muito grande, muito boa para quem busca um veículo com a capacidade satisfatória para um turismo de compra. Aqui um veículo bem diferente que eu particularmente gosto bastante, a parte traseira também aparentemente foi modificada, mas está bem nos padrões originais, digamos assim. E na parte interna, a cereja do bolo, o interior do Irizar é muito bonito, eu gosto bastante do design, olha só, os porta pacotes, parte de teto possui ar-condicionado, cortinas em todas as janelas, poltronas originais. Então, pena que ele não colocou aqui a quantidade de poltronas, veículo possui ar-condicionado, banheiro, parte interna aparentemente bem conservada, chama bastante a atenção. Vamos conferir aqui o preço, o preço deste modelo nada mais é do que R$ 100 mil, pessoal, o veículo está no estado do Rio de Janeiro, no município de Barra Mansa. Quem quiser entrar em contato, é só clicar aqui no primeiro link na descrição do nosso vídeo, assim você fala diretamente com o anunciante do veículo. Caso você clique no link e não abrir, é porque o veículo já foi vendido e assim o anúncio removido. Só um anúncio, só um aviso que eu vou dar rápido para vocês, é porque tem gente aqui comentando nos vídeos anteriores aí, vídeo de um ano, um ano e meio, seis, oito meses aí, e falando que tem interesse no veículo. Porém, como o vídeo já é antigo, né, quando você clica no link e não abre, o veículo já até foi removido o anúncio, então sempre é bom ficar atento aí. Também tem até bom senso, né, porque se o vídeo foi postado há um ano atrás, é muito difícil esse anúncio ainda estar ativo ou o veículo ainda não ter sido vendido, tá? Então sempre fica esse alerta para vocês aqui no nosso canal, beleza? Então, se você curtiu, deixe aqui o seu joinha, se inscreva no nosso canal caso não seja um inscrito, fortalece a gente também compartilhando o nosso conteúdo. Um forte abraço a todos, uma excelente quarta-feira e até a próxima oferta aqui no nosso canal.